Olá, tudo bem? Muito bacana estar aqui mais uma vez com você. E esta oportunidade que nós estamos tendo, nós estamos compartilhando a verdade de Deus diante da nossa vida profissional. Mas antes eu peço a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, também deixe os seus comentários, porque como eu disse nos outros vídeos, para nós é muito importante saber qual é a sua opinião referente aos assuntos que estão sendo compartilhados nos nossos vídeos. Gostaríamos muito que você se inscrevesse. Realmente, isso vai nos dar muita motivação para cada dia mais continuar gravando esses vídeos e trazendo para você e compartilhando informações que nós acreditamos serem importantes para você. Nos próximos vídeos também, além desses temas que nós estamos trazendo, temas cristãos, mas relacionados à nossa vida profissional, nós estaremos trazendo temas voltados exclusivamente à nossa profissão, que é a área de logística, supply chain, comércio exterior. E eu convido você também a se preparar para assistir. Nós vamos ter vários temas muito interessantes, que eu tenho certeza que vão ser uma grande motivação para você continuar e também a usar todas as ferramentas que nós estamos e vamos colocar à disposição. Legal? No vídeo de hoje, o tema é Seja íntegro e tenha certeza da vontade de Deus nos seus negócios. Você é íntegro nas ações profissionais que você tem tomado até os dias de hoje? A integridade é algo importante na nossa vida pessoal, mas trazendo para a nossa vida profissional ela também é muito importante, porque Deus vai através de muitas ações que nós temos que tomar e muitas ações e decisões que nós temos que colocar, vamos dizer assim, na mesa, Deus vai nos guiar a agir de maneira íntegra, para que nós possamos fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. A gente precisa entender que a vontade de Deus está acima das nossas decisões. Eu já disse nos vários vídeos anteriores, precisamos na nossa vida profissional também conversar com Deus. A nossa integridade, nas nossas decisões, no dia a dia, elas são importantes, mas você pode perguntar assim, ah, mas aquele cara, aquela pessoa, ele é tão fora das decisões corretas, mas é uma pessoa próspera. É verdade, a gente vê pessoas que não têm um bom caráter, mesmo sendo cristãos, não respeitam a vontade de Deus, mas essas pessoas estão prosperando, essas pessoas estão a cada dia a mais colhendo os frutos daquilo que eles não têm direito. Mas eu digo para você, no momento certo, eles serão cobrados e terão que se reeducar profissionalmente e espiritualmente entender que Deus está acima de todas as coisas. Eu posso dizer para você por experiência, se você quer ouvir mais a respeito daquilo que eu passei e aquilo que eu tenho vivido nos dias de hoje, entre em contato comigo. Mas olha só que interessante, tudo o que acontece na nossa vida profissional vai trazer consequências, sejam elas positivas ou negativas. Por isso que nós precisamos entender, se elas forem negativas, mas estiverem segundo a vontade de Deus, nós precisamos entender que tudo vai acontecer de uma maneira maravilhosa e as nossas ações diante de todas as decisões que nós tomarmos vão mostrar para as muitas pessoas que nos cercam no dia a dia do nosso trabalho ou aquelas que nos ouvem, vão mostrar para todas as pessoas que nós adoramos a Deus. Muitas pessoas não seguem a vontade de Deus, não têm integridade. Elas prosperam, mas difamam o nome do Senhor. Porém, Deus não muda. O Senhor Jesus Cristo não muda. E as pessoas, no dia e no momento certo, vão ver que o nosso Deus está acima de todas as coisas, mesmo que a sua decisão não seja favorável neste momento. Nós temos que entender, e é o que eu peço todo dia, que as nossas empresas, vamos dizer assim, que as empresas dos nossos irmãos cristãos sejam um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas e que através das integridades, da integridade deste profissional, coisas maravilhosas sejam realizadas. Eu quero ler um versículo para você, vamos pegar aqui a nossa Bíblia digital, e ela diz assim em Provérbios, capítulo 11, no versículo 3, diz assim, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a própria desgraça. Vamos trocar a palavra. A falta de integridade dos falsos é a própria desgraça. Mas espera aí, eles estão progredindo, eles estão profissionalmente crescendo e alcançando coisas que eu gostaria de alcançar. Você pode falar isso para você mesmo. Mas olha só, no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A integridade livra a tua empresa da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém, os maus causarão a sua própria desgraça. Eu digo para você então, vamos ser honestos? Vamos ser íntegros em tudo aquilo que fizermos? Vamos ouvir Deus na nossa vida profissional? Você quer ser promovido? Você quer ter a sua empresa aberta? Muitas vezes, temos que tomar decisões que não nos agradam. Mas quando Deus age, tudo é para o bem e para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço mais uma vez por estarmos assistindo. Um grande abraço. Eu espero ver-nos em breve. E fiquem profissionalmente também na paz do Senhor Jesus Cristo. E fiquem profissionalmente